Atenção meus irmãos, eu tenho certeza que você assistiu esse vídeo que está passando agora na tela do seu celular. De alguma maneira você recebeu esse vídeo, seja no Facebook, aqui dentro do Papo YouTube, TikTok ou em qualquer outra plataforma. Mas o que eu percebi nesse vídeo... Senhor querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Atenção meus irmãos, eu tenho certeza que você assistiu esse vídeo que está passando agora na tela do seu celular. De alguma maneira você recebeu esse vídeo, seja no Facebook, aqui dentro do Papo YouTube, TikTok ou em qualquer outra plataforma. Mas o que eu percebi nesse vídeo, eu tenho certeza que vai te surpreender. Por isso que eu te peço, por favor, assista esse vídeo até o final. Meus irmãos, mas é muito importante lembrar que o mundo espiritual, ele existe e é real. A gente está lutando contra o mundo espiritual. Como vocês viram, esse que se declara satanista, ele se juntou com todas as outras que mandam. O que você imaginar, ele se juntou para estar impedindo aí o resultado do presidente da república. A gente esteja em oração, meus irmãos, orando, intercedendo pelo país, em jejum, para que o Senhor venha interceder pela nossa nação e o presidente da república sair vitorioso mais uma vez. Tudo é possível para aquele que crê. Eu vou deixar para vocês os novos vídeos que essa pessoa postou. Eu peço que você preste bastante atenção. São dois vídeos, são curtos, vídeos de menos de um minuto. Assista com bastante atenção e logo após eu vou passar a visão que eu tive sobre esses vídeos. E eu tenho certeza que você vai se surpreender e muito provavelmente vai concordar comigo. Meu presidente Lula, vou banindo agora, vou cortando todas as negatividades, todas as energias negativas dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos fariseus. Vou banindo agora a força deles do seu caminho. Em nome de Beuzebú, em nome de Exu Lucifer, em nome de seu maioral, vou banindo pelo círculo de sal, tudo aquilo que atrapalha o seu caminho para a vitória. Pois sete vezes sete são os seus caminhos e sete vezes sete eles estão abertos hoje. Que assim seja, assim se faça, assim é, em nome de Bafomé. Agora um recado aos filhos da casa. Não adianta falar que é luciferiano, não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a Gnosis, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um, que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então se você porventura faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Então meus irmãos, o que vocês acharam aí do pronunciamento desse satanista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Clebson, eu assisti e ainda não entendi o que você quis passar com esses vídeos. Vamos lá. Eu recebi uma mensagem hoje de um colega meu, lembrando, ele é eleitor do PT. Eu recebi uma mensagem dele hoje e ele falou que recebeu esse vídeo. Como você sabe, esse vídeo está rodando em todo o Brasil. Quando ele recebeu esse vídeo, automaticamente gerou ali uma dúvida na cabeça dele e também uma incerteza de votar no Lula de novo. Por quê? Porque como vocês viram no vídeo, o rapaz fala, Lembrando, Bolsonaro não compactua com as nossas regras, com as nossas leis, com tudo lá que ele diz que é deles. Ou seja, se você vota Bolsonaro, você não é da casa, você não é servo, servo do satanás, vamos dizer assim. Ou seja, quando as pessoas, quando os eleitores de Lula escutam isso, geram uma discórdia na cabeça. Peraí, nem sair, pelo menos nem sair, Bolsonaro está certo. Ou seja, está gerando discórdia e muitas pessoas, através dos vídeos deles, que ele pensa que está ajudando o Lula, está ajudando ainda mais o presidente a ganhar eleitores. Porque muitas pessoas que votam no Lula, através dos vídeos dele, estão se convertendo, estão vendo que realmente está do lado errado. Assim, meus irmãos, foi com Jesus e barrabás. Ou seja, prende Jesus e solta barrabás. Isso aí todo mundo sabe. Mas tem um mistério aí nessa passagem que nem todo mundo conseguiu pegar. O diabo, quando Jesus viu a terra, ele sempre tentou parar a ida de Jesus à cruz. Por quê? Se Jesus chega na cruz, a humanidade vai ter salvação, vai ter perdão, a graça, o véu se rasgou, todas aquelas coisas. E ele tentou, de todas as formas, parar Jesus, fazendo com que Jesus não chegue na cruz. E, num certo momento, ele tem uma oportunidade, vamos dizer assim, de parar Jesus e fazer com que Jesus não chegasse até a cruz. Que foi exatamente no momento que Jesus ficou na mão do povo. Ele poderia muito bem usar o pessoal e falar assim, solta Jesus, por quê? Ele solta no Jesus, Jesus não vai à cruz e ele vence. Mas ele falou o quê? O pessoal falou o quê? Solta barrabás e prende Jesus. Ou seja, as pessoas, esse rapaz está pensando que ele está fazendo mal, mas ele está fazendo bem. Por uma parte ou por outra, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que, de uma forma ou de outra, esse rapaz está sendo usado por Deus. Ele está pensando que está fazendo contra, mas está fazendo a favor. Porque as pessoas, através dos vídeos deles, através da pessoa que ele é, da pessoa que ele fala, do que ele defende, as pessoas estão abrindo o olho e vendo que realmente estão apoiando o lado errado. Lembrando, pessoal, essa é a minha opinião, é a minha visão sobre esse vídeo. Eu não gostei de fazer vídeos assim nesse canal, porque esse canal é mais sobre profecias e tal, mas eu resolvi trazer. E já que eu estou falando sobre isso aqui, vai abrir um canal para a gente estar debatendo, conversando sobre essas coisas. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você já gostou dessa análise, desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e deixar sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe mesmo o vídeo dele para todas as pessoas que você imaginar. Compartilhe, porque é para elas verem que elas estão do lado errado. Agora, meus irmãos, eu vou deixar para vocês aqui uma breve palavra com a missionária Socorro. Assista junto comigo e, se possível, deixe seu like e esteja compartilhando. Esse vídeo é de tamanha importância que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis. E lembrando, os cristãos, porque os cristãos vão ver e vão começar a compartilhar de verdade esse vídeo, fazendo com que as pessoas acordem e vejam que elas estão do lado errado e que o lado certo é o lado da luz. Assista agora comigo, a missionária Socorro, e que o Senhor Deus continue te abençoando. E em nome de Jesus vamos vencer essas eleições, porque Deus é maior. Queridos irmãos, nessa manhã, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero falar dessa obra, a igreja que caminha, como eu acabei de falar, essa igreja é um projeto de Deus, tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas estão sendo abençoadas pelo Senhor. Amadas irmãs, assine o nosso canal, divulgue, compartilhe, como se diz, comente, se você recebeu um milagre, irmã, bote aqui no canal, para as outras pessoas que veem o seu milagre, se alegrar no Senhor, passar a confiar no poder do nosso Deus, eu peço até a participação do Israel, para aqueles que comentem, façam comentário sobre esse canal. Amém? Amadas irmãs, ontem eu me comuniquei no canal, para falar sobre a política dentro da igreja, porque eu sou totalmente contra política no altar de Deus. A casa de Deus não é lugar de política, não é o lugar, o altar do Senhor não é lugar de política. Mas irmãs, cinco pessoas, vêm para cima de mim violentamente, me debatei em cima, me mandando mensagens ofensivas contra mim, me chamando que eu não era uma mulher de Deus, que eu era reveladora de política, que eu era uma mentirosa, que eu não sabia de nada, dizendo coisas muito pesadas comigo. Oh, minhas irmãs, eu sofro tanto por essa obra, eu pago um preço tão grande, eu sou tão afrontada pelo demônio, tanta gente fazendo trabalho de macumba contra a minha vida, por causa das obras que eu faço. Eu sou uma senhora, desde os 21 anos de idade que eu trabalho para Jesus, eu sou fiel, meu Deus, eu amo na presença do meu Deus, está balançando, com integridade, com fidelidade. Eu sirvo, meu Deus, com meu coração, louvado seja o nome de Jesus, porque ontem eu achei a voz muito baixa, não está com a voz baixa não, eu sirvo, meu Deus, Espírito e Verdade, desde os meus 20 anos, 21 anos, porque quando eu conheci meu amado Jesus, eu estava no Vale da Sombra da Morte, e meu Jesus me curou, eu nasci dentro do seio de uma igreja, que tem uma santificação, que tem uma disciplinação, e eu aprendi a ser uma mulher de Deus dentro desse ministério. E eu nasci para ser uma adoradora, eu só prego a verdade. O mais difícil que a verdade seja, eu ainda prefiro andar na verdade. E essas pessoas me feriram terrivelmente. O que eu quero dizer nessa manhã? Irmãs amadas e amados irmãos, vocês sabem que eu amo as almas, eu amo a igreja do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. E se Cristo deu a sua vida pela igreja, quem sou eu? Para não sofrer pela igreja. É o mínimo que eu posso fazer, sofrer pela palavra do Senhor. Porque morrendo na cruz eu não vou, porque eu não sou digno. Mas eu vou, eu já disse o meu Deus, que a minha vida, a minha vida vai ser desgastada dentro das linhas do Evangelho. Então o que é que acontece, irmãs? Eu não posso falar nada aqui no canal. Eu não posso, eu não posso pregar. Eu não posso falar nada que vem um ataque satã. Eu não posso falar nada aqui no canal.